Fala Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês três ferramentas que vão agilizar o seu trabalho. Três ferramentas porque tem uma quarta, que é um Framework CSS, que vai ser um bônus, só para a gente tirar um sarro aqui, para vocês verem que sai Framework toda hora. A primeira ferramenta que vocês vão ver é o Gitpod, que é uma IDE na nuvem que trabalha integrada ao GitHub. O outro é o Editor Replight, que também é uma IDE, só que ela é diferente, porque na nuvem você roda vários servidores de programação, vários servidores de linguagem de programação. Então você vai trabalhar com PHP, lá na nuvem já vai rodar o servidor, enquanto você cria o seu código, você já testa ali e vê se tudo está funcionando. A terceira dica é o Font Pair, que é uma forma de você melhorar a aparência das suas páginas, porque ele te mostra fontes que combinam. Quem é criativo, quem trabalha com design visual, sabe que uma fonte é muito importante. Então é legal que você coloque uma fonte no título e uma no texto que combine com ela. E o Font Pair te ajuda a fazer isso. Então a quarta dica, que é o bônus, é o NES CSS, que é um Framework CSS baseado no Nintendinho, no Nintendo 8-bits. Então isso é só para a gente ter uma discussão aí, como sai Framework, e se esse tipo de Framework vai ser útil realmente. Então deixa nos comentários aí, se esse NES CSS você usaria em algum projeto. Agora vamos lá, vamos conhecer essas quatro dicas, ou melhor, essas três dicas, mais o bônus, aqui neste TechCast. Esse é o site oficial do Gitpod, é aqui que você cria sua conta, é aqui que você edita os códigos que estão no repositório, que você tem hospedado lá no GitHub, direto na nuvem, direto no navegador. O legal é que ele tem uma versão que você também pode baixar o código fonte e instalar no seu próprio servidor. Então logo depois que você cria sua conta, você já tem acesso a todas as funcionalidades do Gitpod, as principais funcionalidades. Lembrando, o Gitpod não é um serviço gratuito, você tem que pagar por ele, mas é sensacional você já ter uma ferramenta onde você edita lá os seus códigos, atualiza suas aplicações, já comita, já deixa tudo prontinho lá. E olha só que legal, ele tem aqui como você visualizar o que você está desenvolvendo, e já tem o código que você pode ir alterando. Então isso é muito legal também, que além de você ter aqui um Visual Studio Code já rodando na nuvem, ele está 100% conectado ao GitHub. E fora isso, ele tem um monte de outros serviços rodando por trás, para que a sua aplicação rode em tempo real ali para você. Então você vai alterando, já vai testando, e com isso você vai deixando o trabalho muito mais ágil, e claro, muito mais dinâmico. Já o Replite, ele funciona parecido com o Gitpod, só que ele é uma IDE completa. Você pode rodar um servidor na nuvem de PHP, você pode criar um servidor de Java, então você pode codar em qualquer uma dessas linguagens que ele tem disponível, inclusive C e C Sharp, e você já consegue testar em tempo real, tudo direto no navegador, tudo direto no servidor do pessoal do Replite. Mais uma vez, não é uma ferramenta 100% free, mas você tem aqui um plano que permite que você utilize ela gratuitamente. Depois que você faz o login, você cai também numa tela onde você tem todos os seus projetos, e caso você tenha algum repositório lá no GitHub, já com alguma aplicação, você consegue importar aqui para dentro do Replite também. Nesse caso, o projetinho aqui é só um HTML, então não tem muito o que mostrar, né? Deixa eu só pôr um H1 aqui. Olá, mundo! Bem simples, né? E daí você vai ver que ele já me renderiza isso em tempo real aqui do lado, tá vendo? E ele já tem também aqui um console para você ir verificando tudo. Para quem trabalha com JavaScript, o console é essencial. Esse é o site do Fonte Pair, é onde você tem como trabalhar a fonte, a tipografia dos seus projetos. O legal é que ele já mostra o estilo da fonte ali, para você ter uma ideia qual vai casar melhor com o seu projeto. Então, tem aqui a Open Sans e a Prosa Libre. Você vê ela num título, vê ela num parágrafo, e assim você pode pensar se aquilo é legal ou não. Então, ele já mostra as fontes que conversam entre si, aquelas fontes que ficam visualmente melhores para o usuário quando estão sendo trabalhadas juntas. E você tem também como ter uma pré-visualização da fonte aplicada em algum conteúdo. Daí você vê um fundo diferente, você vê uma tipografia ali um pouquinho mais moderna, e com isso você pode escolher aquela que vai ficar melhor na sua página. E você ainda tem como testar ela em várias cores, em vários fundos diferentes. E depois que você viu tudo isso, viu onde ela fica bonita, em que tipo de background, em tipo de cor ela pode ser usada, é só fazer o download do .zip e usar no seu projeto. Simples assim. Não precisa pagar nada, essa é de graça essa dica. Então, eu acho que vale muito a pena você conhecer o Fonte Pair. E chegamos na nossa dica bônus, que é o NES.css, que é um framework CSS no estilo do Nintendinho. Então, aqui, olha só, você vai encontrar inputs personalizados, você vai encontrar botões que lembram os botões do Nintendinho, lá dos jogos do Nintendo. Vai encontrar formulários, vai encontrar checkbox, inputs, teste área. Você vai encontrar tudo que é elemento HTML no estilo Nintendinho, no estilo 8-bits. Eu, como falei, eu não vejo muita utilidade nesse tipo de framework. Mas pode ser que você esteja trabalhando num projeto que vai falar sobre videogames dos anos 80. Então, de repente, você pode usar isso para ilustrar ali uma outra página. Mas eu acho que fica bem cansativo ler esse negócio aqui desse jeito, né? Principalmente os textos. Agora, tem algumas coisas que você pode usar, ó. De repente, você está fazendo uma aplicação de chat. Olha só que bacana você usar esses balões aqui. Aí, você pode usar só essa parte. Então, eu quis trazer essa dica, né? Ou esse bônus, só para a gente ter uma discussão sadia de como existe frameworks para tudo. A gente está conversando aqui e deve estar brotando mais uns 50 frameworks lá no GitHub. Então, é só para a gente conversar mesmo. E também, deixe nos comentários se isso aqui é legal, se você usaria ou se você vai usar. Já tem aí um projeto que você viu que vai ser legal usar o Ness CSS. Então, é isso, Techers. Espero que vocês tenham gostado das dicas deste TechCast. Eu quero pedir para que vocês assinem o canal do TechZoom e clique no sininho. E também, claro, por que não, deixe o seu comentário para a gente conversar sobre tudo isso que eu mostrei hoje. E até para vocês mandarem outras dicas para quem acessa esse vídeo. Porque eu vi que você tem um pessoal que está comentando e dando dicas de coisas legais também. Continuem fazendo isso porque é muito bom. E me ajuda a criar as pautas para os futuros TechCasts, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho